Olá, você está na TV Justiça no programa Saber Direito. Meu nome é Lívia Mendes Miralha, eu sou professora de Direito do Trabalho, mestre e doutorando em Direito do Trabalho. Essa semana estamos com o curso Direito Constitucional do Trabalho. O tema da aula de hoje é Princípios Específicos do Direito Coletivo do Trabalho na Constituição Federal de 1988. Estamos aqui, contamos com a presença das nossas caras alunas, Camila, Sara e Carla, que vão participar conosco ao longo dessa semana, mas você também de casa pode participar. Basta mandar o seu e-mail para o endereço eletrônico saberdireito.stf.jus.br. Pedimos que vocês se identifiquem no tema e o professor para quem vocês estão enviando a dúvida, a fim de facilitar a chegada da dúvida até os professores. Na nossa última aula, nós tratamos os princípios constitucionais do trabalho, falamos sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho, justiça social, não discriminação e o princípio da proporcionalidade. Na aula de hoje, nós trataremos sobre os princípios especiais de direito coletivo do trabalho. Antes de adentrarmos especificamente no tema dos princípios especiais de direito coletivo do trabalho, cabe fazer uma breve introdução acerca do direito coletivo. No direito individual do trabalho, temos uma relação entre empregado e empregador, em que impera uma relação de hipossuficiência do trabalhador em face do seu empregador. Nesse sentido, o direito individual do trabalho, ele é eminentemente protecionista, pois ele visa a equalizar a desigualdade fática e existente entre as partes no plano jurídico. No direito individual do trabalho, vigora o princípio da proteção que visa a equalizar, a igualar as partes, a fim de que aquela desigualdade existente no plano fático não impere no plano jurídico. Bom, no direito coletivo do trabalho, a lógica é diferente. Nós temos uma relação entre seres coletivos. De um lado, temos o sindicato representante da categoria profissional e de outro, vamos ter a empresa ou empresas ou o sindicato da categoria econômica. Sendo assim, estamos falando de uma relação entre seres teoricamente iguais. Existiria, entre os seres coletivos de direito do trabalho, não existe no direito coletivo do trabalho, aquela desigualdade fática existente no direito individual, de modo que não se justifica o princípio da proteção da forma como ele é aplicável no direito individual trabalhista. Em sede de direito coletivo, vocês devem ter reparado, eu falei que a gente tem sempre de um lado o sindicato da categoria profissional e de outra empresa, empresas ou sindicato da categoria econômica. Por que que eu não falei empregado ou comissão ou empregados? Pelo seguinte motivo, o empregador, ele já é, por si só, um ente coletivo. As atitudes do empregador, elas geram repercussões muito mais amplas do que apenas naquela relação individual com o empregado. Gera relações dentro das relações trabalhistas envolvendo todos os empregados a eles sendo chamados, a todos os empregados de uma determinada região, de uma determinada localidade, e gera repercussão até mesmo na própria sociedade na qual a empresa se insere. Os empregados, lá nos idos do século XVIII e XIX, perceberam isso. Perceberam que individualmente eles não conseguiriam negociar em uma posição de igualdade com o empregador. Um empregado sozinho tentar negociar o aumento do adicional de horas extras, ele muito provavelmente não terá êxito. Agora, quando os empregados se organizam em torno de um sindicato, de uma associação, né, porque o sindicato nada mais é do que uma associação civil, dotada de personalidade jurídica própria e que tem força para negociar em condições de igualdade com o empregador, eles conseguem fazer com que as suas exigências repercutam no âmbito daquelas relações trabalhistas. Por isso, gente, que o direito coletivo do trabalho tem uma importância enorme na criação do próprio direito trabalhista. O professor Márcio Tullo Viana, ex-desembargador do Tribunal Regional de Minas Gerais, ele costuma falar o seguinte, o direito do trabalho, ele é filho de mãe solteira. A fábrica, né, porque a fábrica permitiu a união dos trabalhadores, permitiu com que esses empregados se enxergassem como iguais e percebessem que eles só conseguiriam fazer valer os seus direitos e as suas reivindicações se eles se organizassem em torno de um ser coletivo. Então, o direito do trabalho, ele é fruto dessa organização dos empregados que em torno dos sindicatos e das associações se organizaram a fim de garantir a igualdade na negociação das normas trabalhistas com os seus empregadores. Feita esta breve introdução ao direito coletivo do trabalho, passemos a analisar os princípios específicos de direito coletivo. Nós veremos que os princípios específicos de direito coletivo devem ser estudados à luz da Constituição, porque todos ou estão incluídos na Constituição ou têm base constitucional. Os princípios de direito coletivo são divididos em três grandes grupos. O primeiro grupo diz respeito aos princípios assecuratórios da existência do ser coletivo obreiro. Essa classificação é usada pelo professor Maurício Godinho Belgado em seu livro e nós pedimos licença para ele para usarmos as mesmas denominações que ele se utiliza em seu curso. Com relação ao primeiro grupo, que traz os princípios assecuratórios da existência do ser coletivo obreiro, nós temos três princípios. Todos esses princípios, eles asseguram a existência de condições subjetivas e objetivas que permitem o surgimento do ser coletivo obreiro. Por que eu estou falando só do ser coletivo relacionado aos empregados? Por um simples motivo, que eu já falei. O empregador já é por si próprio um ser coletivo. Então, não há que se falar em necessidade de garantir a existência do empregador como ser coletivo. Isso ele já é. Ele não precisaria de mecanismos. Como a organização dos trabalhadores em torno de um sindicato, ela não é uma coisa, ela não é tão fácil assim, digamos, principalmente nos tempos atuais, há que se falar em mecanismos para garantir que o sindicato, que é a associação referente aos empregados, surja e seja efetivamente livre, porque só assim ela será capaz de negociar em condições de igualdade com o sindicato da categoria profissional e com as empresas ou empresa. O primeiro princípio é o princípio, dentro do grupo dos princípios assecuratórios da existência do ser coletivo obreiro, é o princípio da liberdade associativa e sindical. A base constitucional desse princípio está lá no artigo 5º, incisos 16 a 20, artigo 5º, incisos 16 a 20, e no artigo 8º, incisos 1º e 5º da Constituição de 88. em primeiro lugar, para que um sindicato possa existir, é necessário que se garanta a liberdade de associação. É o que o artigo 5º, inciso 16, traz para a gente. Vou ler para vocês. O artigo 5º, inciso 16, fala o seguinte, O inciso 17 traz para a gente que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A associação, né gente, que diz respeito à criação de um sindicato da categoria profissional, ela é uma associação para fins lícitos. O sindicato da categoria profissional nada mais deseja do que garantir os direitos trabalhistas dos seus representados. O artigo 5º, inciso 18, continua falando sobre a criação das associações, de modo que, ao serem criadas, é vedada a interferência estatal na criação dessas associações. Isso garante a liberdade de associação e garante a própria liberdade sindical. O inciso 19 fala da questão da dissolução das associações, que elas só poderiam ser dissolvidas ou ter as atividades suspensas mediante decisão judicial. E o artigo 20, que traz para a gente o direito individual de que ninguém é obrigado a associar-se ou permanecer associado. Então, essa é a base primordial do princípio da liberdade sindical. Para a gente conseguir formar um sindicato, é necessário, primeiro, que os trabalhadores se reúnam se associem e então possam evoluir para a criação de um sindicato efetivamente livre sem vinculações ao Estado ou ao empregador. O artigo oitavo da Constituição, no seu inciso primeiro e inciso quinto, traz para a gente também a questão da liberdade sindical. E aí, o artigo oitavo já está inserido no título dos direitos sociais fundamentais e ele diz respeito especificamente à liberdade sindical, não mais à liberdade associativa, como tínhamos no artigo quinto, que fala sobre os direitos individuais. O artigo oitavo fala o seguinte, é livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Aqui, eu vou fazer um parênteses para explicar a importância desse artigo oitavo inciso primeiro na nossa Constituição. Muitos dos críticos do direito do trabalho falam que o direito do trabalho tem uma matriz corporativista da era de Getúlio Vargas e ele é ultrapassado e, enfim, o direito do trabalho já seria ultrapassado e, em razão de ter essa influência corporativista, não deveria prevalecer. Mas isso, gente, é mera falácia. Vamos falar a verdade. falar em liberdade sindical, em direitos trabalhistas como o décimo terceiro, férias mais um terço, salário mínimo, isso está ultrapassado? Então, eu estou ultrapassado, né? Tão jovem, tão ultrapassado. Mas eu não acredito que o direito do trabalho esteja ultrapassado. A gente está falando aqui de direito social fundamental que garante o mínimo existencial para os seres humanos trabalhadores. Enfim, o artigo oitavo inciso primeiro, ele extirpou do ordenamento jurídico, aí sim, uma herança corporativista, que foi implementada lá na época do governo do Getúlio Vargas, que falava o seguinte, que os sindicatos, para funcionarem, tinham que ter autorização estatal. para que que isso servia? Servia para que o Estado, né? Que, em que vigorava um regime totalitário, tivesse controle sobre as ações do sindicato. E a gente sabe que até em 1988, o Brasil não vivenciou uma efetiva democracia. a Constituição de 88, ela é tão importante, exatamente porque ela diz respeito à época em que o país estava se redemocratizando. Percebam que esse mecanismo corporativista de vinculação do sindicato ao Estado, ele é super importante para os regimes totalitários. Pensem bem, se na época das ditaduras, tanto das ditaduras do Getúlio Vargas quanto nas ditaduras militares, ao sindicato fosse dada uma ampla liberdade sindical, eles poderiam e provavelmente seriam os primeiros a se surgir contra aquele regime totalitário. Então, o que o Estado faz? Coloca na Constituição um requisito de que para que o sindicato exista e funcione, é necessário a autorização do Estado. E o Estado autorizava apenas aqueles sindicatos que eles sabiam que poderiam ter controle sobre as atitudes para que o Estado sindicato fosse também uma extensão e ajudasse a corroborar os regimes totalitários existentes. Então, percebam que esse artigo 8º em 16º na Constituição ele é de extrema relevância porque ele permite que os sindicatos se formem livremente e não dependam de autorização do Estado. Ah, professora, mas você leu aí para a gente que tem que ter um registro. Não, tudo bem, um registro, mas o sindicato só vai lá como qualquer pessoa jurídica, toda pessoa jurídica não tem que ter um registro, o sindicato também tem que ter um registro. Ele vai lá registrar a sua existência, mas o Estado não pode se insurgir contra a criação daquele sindicato, a não ser que ele ultrapasse ou esteja inserido na mesma base territorial de um outro sindicato. Não é tema da nossa aula, mas é importante falar sobre isso. O artigo 8º inciso segundo traz a questão da unicidade sindical. Já que a gente está falando de heranças corporativistas de quando o Estado tinha um controle sobre o sindicato, eu tenho que falar de duas outras heranças que infelizmente ainda não foram extirpadas do texto constitucional. Quais são elas? A unicidade sindical e a contribuição sindical obrigatória. A unicidade sindical está lá no artigo 8º inciso segundo diz o seguinte para a gente. não pode ser criado mais de um sindicato por base territorial e que essa base territorial deve compreender no mínimo o território relativo a um município. Ok. Então, a gente tem um município e nesse município só pode existir um sindicato. Por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos. sindicato dos metalúrgicos só pode compreender uma área referente a um município. O princípio da unicidade sindical diz respeito à existência de um sindicato numa base territorial mínima de um município. Então, em um município só pode ter um sindicato representante de uma determinada categoria. No mesmo município não pode ter dois sindicatos, por exemplo, dos metalúrgicos. Mas, isso não significa que eu não possa ter um sindicato dos metalúrgicos que abranja mais de um município. A Constituição fala em base territorial mínima de um município. Mas, o que a gente vê na prática é que muitos sindicatos atualmente têm uma base de atuação, uma área de atuação maior do que um município. Isso não tem problema algum. O que não pode é haver dois sindicatos representando uma mesma categoria profissional em um município. A outra herança corporativista que a gente tem aí no texto constitucional é a contribuição sindical obrigatória. Contribuição sindical obrigatória é uma coisa que todo mundo que trabalha conhece. Não sei se as meninas conhecem, mas em breve conhecerão. Se ainda não são empregadas nem trabalhadoras, daqui a pouco vocês conhecerão a contribuição sindical obrigatória. A contribuição sindical obrigatória é uma espécie de tributo que todos nós pagamos referente a um dia de trabalho por ano e esse tributo é destinado à manutenção do sistema sindical. Vai para onde o meu dinheiro? Vai para o sindicato, as confederações, as federações e agora também para as centrais sindicais. Então, um diazinho do meu trabalho por ano não é meu. Ele é destinado para a manutenção do sistema sindical brasileiro. Por que eu falei que infelizmente esses dois mecanismos não foram retirados do texto constitucional? Porque eles servem como forma de controle do sindicato. Percebam, se o Estado garante a fonte de renda, a fonte de financiamento do sindicato por meio da contribuição sindical e limita a existência de sindicatos em um município, ele acaba por manter um vínculo e uma proximidade perigosa com os sindicatos. Atualmente, durante muitos anos, os sindicatos mutaram as centrales sindicais também pela retirada da contribuição sindical obrigatória e da unicidade sindical da Constituição. O Brasil, inclusive, é signatário de uma convenção internacional que é incompatível com o princípio da unicidade sindical. Ok? Mas, atualmente, muitos, poucos sindicatos e centrais sindicais se insurgem contra a contribuição obrigatória ao argumento de que ela é essencial para a manutenção do sistema sindical. Por que, gente? Qual seria a outra forma de manutenção financeira dos sindicatos? lembrem-se que a Constituição fala no artigo 5º, inciso 20, e no artigo 8º, inciso 5º, ela se repete falando que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Se eu não sou obrigada a me filiar ao sindicato, eu também não sou obrigada a pagar as mensalidades e as demais contribuições que possam existir para a manutenção do sindicato. Agora, a contribuição sindical obrigatória, ela independe da minha filiação, mas eu não quero, não gosto, acho meu sindicato ruim, não tem problema, você ainda assim será obrigado a pagar a contribuição sindical obrigatória porque ela é uma espécie de tributo, né gente? Então é obrigatório, não tem como eu fugir. Agora, a partir do momento que eu desejo me filiar ao sindicato, e isso é uma opção que deveria ser feita por todos os empregados, por todos os trabalhadores, porque o sindicato é sim o grande defensor dos nossos direitos e ele só existe em razão das filiações, dos seus representados e ele luta pelos nossos direitos, a gente deveria se envolver mais politicamente, filiando-se aos sindicatos correspondentes à nossa categoria. Se eu tomo essa decisão, que é coerente, democrática, etc., eu sou obrigada a contribuir mensalmente para os sindicatos, eu pago uma mensalidade, e vou pagar também as demais contribuições que forem instituídas para o financiamento desse sistema sindical do qual eu faço parte. bom, isso deveria servir para a manutenção do sindicato. Concordam comigo? Que se eu tenho um sindicato atuante, um sindicato forte, um sindicato que luta pelo meu direito, eu vou querer me filiar. É interessante para mim, porque ele também me fornece benefícios. Eu também sou beneficiada sendo filiada daquele sindicato. Se não existisse a contribuição sindical, muitos argumentam que ao não existir a contribuição sindical, os sindicatos seriam mais atuantes, porque eles necessitariam dessa filiação para se manter economicamente, e isso permitiria uma atuação mais completa e mais efetiva dos sindicatos na atualidade. O que me parece que é verdade. é importante. Acho que se os sindicatos não contassem com a contribuição sindical obrigatória, eles talvez fossem mais atuantes, mas também não há como a gente saber se isso é verdade ou não. O que nós escutamos falar dos sindicatos é que não há como ficar sem a contribuição sindical obrigatória, porque de forma geral as pessoas têm medo de se filiar ou não querem ou não desejam ou não fazem essa opção de filiação aos sindicatos. E do outro lado, o que a gente escuta dos empregados e dos trabalhadores é o discurso de que também eu não quero me filiar, não vou pagar mensalidade nem outras contribuições, porque o sindicato nem sei quem é. Então, existem aí dois lados de uma mesma moeda. a gente nunca pode analisar só um argumento, a gente tem que sempre analisar os dois argumentos para que a gente consiga formar a nossa opinião e embasá-la. Com relação ainda ao princípio da liberdade sindical, tudo isso que eu falei da contribuição sindical obrigatória e da unicidade sindical, com relação à unicidade sindical, ficou faltando a falar também, por que ela seria um entrave, digamos assim, a efetivação da liberdade sindical. A unicidade sindical, se eu permitisse que houvesse mais de um sindicato por base territorial, os sindicatos disputariam para tentar ter mais filiados. Então, o argumento daqueles que defendem que a unicidade deveria ser retirada do texto constitucional é de que, havendo mais de um sindicato por base territorial, o sindicato seria mais forte e mais atuante, porque eles teriam que disputar os filiados e essa disputa se daria em torno de uma concretização maior de direitos trabalhistas, uma efetivação maior desses direitos naquela determinada, dos direitos daquela determinada categoria. Bom, ainda falando sobre a questão da liberdade sindical, tendo feito essa ressalva acerca de dois entraves, possíveis entraves que existiriam para a sua concretização, cabe a gente relembrar algumas cláusulas que são vedadas em decorrência desse princípio, exatamente porque elas representam ofensa literal a texto constitucional. São chamadas as cláusulas de sindicalização forçada. Essas cláusulas de sindicalização forçada, elas têm nome, a grande maioria, quer dizer, todas têm nome em inglês, porque elas são derivadas do direito norte-americano, mas todas elas querem dizer o seguinte, todas elas seriam cláusulas impostas pelo empregador ou pelo sindicato ao empregado e determinariam a obrigatoriedade do empregado se filiar para ser contratado. são quatro cláusulas. A primeira seria a manutenção da filiação, manutenção da filiação e seria quando o empregado é obrigado a manter a sua filiação a determinado sindicato por um tempo estipulado na convenção coletiva ou no acordo coletivo sob pena do seu emprego. Ou seja, a empresa só contrataria aquelas pessoas que fossem filiadas ao determinado sindicato e que permanecessem filiadas a esse determinado sindicato por um tempo estipulado no instrumento coletivo. A desfiliação importaria, implicaria na perda do emprego. Percebam que aqui a ofensa ao texto constitucional ela é clara, evidente. Então, essa cláusula se porventura existir em algum acordo ou convenção coletiva de trabalho ou em algum contrato de trabalho ela será considerada nula de pleno direito uma vez que ela é inconstitucional. A outra cláusula de sindicalização forçada é chamada de closed shop. A tradução para o português fica muito prejudicada porque seria comprar fechado e aí comprar é muito feio porque não compra empregado, não compra questão de filiação nem nada disso. Mas seria mais ou menos algo do tipo e ela diz o seguinte o empregador é quando o empregador ele se obriga perante o sindicato a contratar apenas os empregados que sejam filiados a ele. Ou seja, para eu conseguir um emprego eu deveria me filiar ao sindicato o que também representa uma violação clara ao texto constitucional portanto se existente seria nula. A terceira cláusula de sindicalização forçada proibida pelo princípio da liberdade sindical é a cláusula union shop que seria a compra da união a união da compra enfim o que importa não é o nome né gente o que importa é o conteúdo que é quando o empregador só mantém o empregado que seja filiado ao sindicato ou seja não há inviabilização da contratação mas há uma inviabilização da manutenção no emprego também vedada pelo texto constitucional elas afrontam claramente o princípio da liberdade sindical de livre associação e de liberdade associativa à sindical lembrando também pessoal que as práticas antissindicais porque aqui a gente viu que essas cláusulas elas importam na filiação obrigatória eu só consigo um emprego eu só consigo me manter no emprego se eu sou filiado mas pode acontecer o contrário também o que é até mais comum no Brasil que seria o que o exercício de pressão por meio do empregador para que aquele empregado não se filie ou a disseminação de listas sujas com o nome dos empregados atuantes nos sindicatos ou então aquele contrato aqueles contratos que são os contratos de trabalho que estabelecem que o empregado não pode se filiar ao sindicato ou até mesmo a existência de chamados dos chamados sindicatos amarelos que seriam sindicatos que são criados pelas próprias empresas todas essas práticas são práticas antissindicais que também ofendem o princípio da liberdade sindical e portanto são vedadas pela constituição a fim de garantir o princípio da liberdade sindical temos diversas garantias à atuação do sindicato quais seriam essas garantias à atuação do sindicato a primeira delas importantíssima que vocês já devem ter visto em outras aulas é a garantia provisória de emprego dos dirigentes sindicais e dos seus suplentes está lá no artigo oitavo inciso oitavo da constituição e ela determina que o dirigente sindical e o seu suplente não poderá ser dispensado sem justa causa desde o registro da sua candidatura até um ano após o término do seu mandato o dirigente sindical só pode ser dispensado por justa causa e é necessário que se ajuize um inquérito para apuração de falta grave a fim de que o judiciário se manifeste sobre a existência da falta grave ou não que justifique o rompimento do vínculo empregatício do dirigente sindical é importantíssima a garantia provisória de emprego do dirigente sindical porque se não houvesse essa garantia provisória de emprego do dirigente sindical ele não teria liberdade para atuar na defesa dos direitos dos seus representados infelizmente a gente tem outros artigos da constituição como o artigo 522 o artigo 543 parágrafo 3 que determinam uma limitação ao número de dirigentes sindicais e suplentes que podem que tem assegurada a garantia provisória de emprego a CLT fala no número máximo de 7 dirigentes e suplentes por sindicato havia uma grande discussão acerca da recepção ou não do artigo 522 pela constituição porque se a constituição fala em liberdade sindical o ideal seria que o sindicato em sua em seu estatuto fixasse determinasse quantos dirigentes são necessários para o funcionamento efetivo daquele naquela determinada associação sindical todavia o TST que é o Tribunal Superior do Trabalho que é o órgão máximo da justiça trabalhista pacificou o entendimento na súmula 369 inciso 2 determinando que o artigo 522 foi sim recepcionado pela constituição de modo que não ser garantida a estabilidade provisória aos suplentes e dirigentes sindicais acima de 7 então se tiver mais de 10 mais de 10 mais de 7 dirigentes sindicais e suplentes o 8º o 9º o 10º o 11º nenhum deles fará just a garantia provisória de emprego o segundo princípio dentro do primeiro grupo é o princípio da autonomia sindical o princípio da autonomia sindical a gente já acabou falando dele a professora foi apressada e já adiantou ele a base legal dele está no artigo 8º incisos 3 6 e 8 da constituição artigo 8º incisos 3 6 e 8 da constituição no artigo 7º inciso 26 e no artigo 9º todos da constituição e significa aquilo que eu já acabei falando para vocês que os sindicatos devem ter garantido a possibilidade de se autogerir de criação e de funcionamento sem a intervenção do estado o estado não pode intervir nem na criação nem na autogestão lembrando que embora essa garantia seja constitucionalmente assegurada a gente tem alguns entraves a ela como eu já falei por exemplo a contribuição sindical obrigatória a unicidade sindical e a própria existência de limitação máxima ao número de dirigentes sindicais o segundo grupo de princípios específicos de direito coletivo são os princípios regentes das relações entre os seres coletivos trabalhistas esses princípios regentes das relações entre os seres coletivos trabalhistas visam a garantir a equidade a igualdade entre esses seres coletivos o primeiro deles é o princípio da interveniência sindical na normatização coletiva princípio da interveniência sindical na normatização coletiva a base legal dele está no artigo oitavo incisos terceiro quarto e sexto da constituição e eu também já acabei falando dele que é aquele que diz respeito à necessidade de que o sindicato da categoria profissional participe da negociação coletiva o que isso significa não há que se falar em direito coletivo do trabalho sem a existência do sindicato da categoria profissional só há negociação coletiva entre sindicato da categoria profissional e empresa ou empresas e sindicato da categoria profissional e sindicato da categoria econômica porque o empregador já é por si só ente coletivo os empregados não para garantir a igualdade de negociação a igualdade de condições é indispensável a presença do sindicato da categoria profissional o segundo princípio dentro desse nosso segundo grupo seria o princípio da equivalência dos contratantes coletivos que decorre do primeiro princípio que a gente falou da questão do princípio da interveniência sindical na normalização coletiva só a equivalência entre contratantes coletivos quando eu tenho de um lado o sindicato da categoria profissional e só a equivalência entre esses seres coletivos se garantida a liberdade sindical se garantido a possibilidade do sindicato se criar e se autogerir sem intervenção estatal se garantida a estabilidade provisória do dirigente sindical se vedadas as práticas antissindicais se vedadas as cláusulas de sindicalização forçada se todas essas garantias forem observadas teremos então a concretização do princípio da equivalência dos contratantes coletivos que é muito importante principalmente na atualidade em que muitos sindicatos principalmente os sindicatos da categoria profissional se encontram fragilizados terceiro princípio dentro dos princípios do segundo grupo de princípios de direito coletivo é o princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva esse princípio ele vale para ambas as partes então ele significa o seguinte tanto o sindicato da categoria profissional quanto o empregador quanto os empregadores quanto o sindicato da categoria econômica devem ser transparentes e fornecerem todas as informações e dados necessários para que se realize a negociação coletiva o empregador meninas não pode sonegar informações do mesmo modo que também o sindicato da categoria profissional não pode esconder dados e informações que sejam necessárias para que a negociação coletiva se efetive então se há uma discussão acerca por exemplo vamos aumentar o valor do adicional de horas extras a empresa se nega ela deve justificar ela deve demonstrar os seus dados as informações os balancetes a fim de justificar a impossibilidade daquilo do mesmo modo o sindicato da categoria profissional deve sempre fundamentar porque eles entendem que é necessário o aumento daquele adicional de horas extras ok maravilha e por fim o nosso terceiro grupo de princípios que não é menos importante mas ficou aí para o final por uma questão didática são os princípios regentes das relações entre as normas coletivas negociadas e as normas estatais esses princípios eles dizem respeito aos as relações e efeitos das normas coletivas negociadas ao relacionamento a relação que existe entre as normas heterônomas que são as normas criadas pelo Estado e as normas autônomas que são aquelas decorrentes da negociação coletiva porque quando os sindicatos sentam para negociar coletivamente aquele instrumento coletivo resultado da negociação coletiva ele fixa normas jurídicas verdadeiras normas jurídicas e não meras cláusulas contratuais atenção para isso são normas autônomas ou seja normas jurídicas criadas pelas próprias partes e elas obrigam e vinculam as partes daquela relação trabalhista e vão ser responsáveis por regê-la durante o prazo determinado no acordo ou convenção coletiva de trabalho o primeiro deles é o princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva que diz exatamente isso que eu adiantei adiantei já de uma vez o princípio da criatividade da negociação jurídica é aquele que determina que a negociação coletiva culmina na criação de uma norma é a possibilidade das partes resolverem autonomamente o seu conflito quando as partes criam normas jurídicas autônomas tem-se a existir um melhor cumprimento dessas normas porque as partes que as formularam são aquelas que de fato tem noção e ciência de toda a situação e se elas formularam chegaram a um acordo para formular as normas é muito mais difícil delas serem descumpridas pois elas foram criadas com base na realidade e o segundo princípio decorrente desse nosso terceiro grupo e que é um princípio importantíssimo e é o último princípio da nossa aula é o princípio da adequação setorial negociada que foi um princípio formulado pelo professor Maurício Godinho Delgado ministro do TST Tribunal Superior do Trabalho o princípio da adequação setorial negociada diz respeito acerca das possibilidades e limites da negociação coletiva eu não falei que a negociação coletiva culmina na criação de uma norma jurídica então se eu tenho uma norma jurídica autônoma criada pelas partes será que ela sempre vai prevalecer se eu tenho uma norma jurídica um acordo coletivo uma convenção coletiva que estipula um adicional de eras extras um percentual diferenciado daquele que está colocado na constituição qual das duas normas deve prevalecer a gente tem dois critérios para que as normas coletivas prevaleçam sobre as normas heterônomas estatais quais são eles o primeiro é que a negociação coletiva deve ser realizada na forma de uma verdadeira transação ou seja não se admite negociação coletiva pautada em mera renúncia de direitos os participantes da negociação coletiva devem transacionar quando eu tenho uma transação quando ambas as partes dispõem dos seus direitos para chegar em um objetivo comum então digamos assim os sindicatos da categoria profissional abrem um pouquinho a mão de alguma coisa e o sindicato da categoria econômica também para que eles cheguem num acordo a renúncia seria a disposição unilateral apenas uma das partes dispondo dos seus direitos ela é vedada então norma coletiva só prevalece se ela for fruto de verdadeira negociação coletiva e o segundo critério que seria o critério de uma existência a implementação de padrão jurídico superior ao geral ou seja a negociação coletiva só pode prevalecer se ela estabelecer direitos além daqueles direitos mínimos constitucionalmente garantidos no artigo 7 ela não pode então no nosso exemplo aumento de adicional de horas extras ela não poderia nunca fixar um adicional de horas extras menor do que o percentual mínimo de 50% constitucionalmente previsto só pode implementar um padrão superior àquele constitucionalmente previsto chegamos ao final da nossa segunda aula sobre princípios específicos de direito do trabalho e agora vamos dirigir as meninas para ver se alguma delas tem alguma dúvida ou questionamento acerca da matéria explicada na aula de hoje professora tenho uma dúvida a constituição no artigo 7º inciso 6º permite a redução do salário por meio de negociação coletiva então isso não seria uma ofensa ao princípio da adequação setorial negociada de fato Sara o princípio da adequação setorial negociada um dos critérios dele é que a negociação coletiva ela estipule sempre um padrão superior àquele constitucionalmente garantido só que temos também as exceções no direito eu costumo brincar a gente tem sempre a regra e um monte de exceção não é assim? na questão do direito coletivo do princípio da adequação setorial negociada também não é diferente como é uma norma constitucional uma possibilidade da insculpida na constituição seria possível no caso específico da redução de salários que houvesse essa redução por meio da negociação coletiva só que o que acontece isso implicaria numa redução do patamar mínimo constitucional garantido mas também não podemos esquecer que isso não pode ser fruto de uma mera renúncia tem que haver uma transação então por exemplo e tem que haver também uma justificativa e ao meu ver tem que haver ainda uma limitação temporal então por exemplo tivemos uma crise econômica e financeira de grandes proporções no mundo as empresas estão passando grandes dificuldades se lidam com os sindicatos para negociar a redução dos salários isso é possível até é possível mas deverá haver uma transação então por exemplo as empresas primeiro deverá haver uma lealdade e uma transparência a empresa tem que justificar demonstrar os brancetes e provar que é essencial aquela redução de salários porque isso é uma exceção colocada no texto constitucional para a gente demonstrada a necessidade dessa redução salarial salarial a empresa deverá transacionar com o sindicato o que isso significa ela também tem que dispor de algum direito então os sindicatos vão permitir a redução salarial mas por outro lado a empresa por exemplo vai garantir a manutenção dos postos de trabalho daqueles empregados por no mínimo um ano e meio então ninguém vai ser dispensado sem justa causa naquela empresa por no mínimo um ano e meio tendo em vista a redução salarial e aí é como eu falei também Sara ao meu ver essa redução salarial ela não pode ser eterna ela tem que ter um limite temporal qual seria esse limite temporal o fim da crise econômica financeira que justificou a redução daqueles salários certo? vamos encerrar agora a nossa segunda aula sobre princípios específicos de direito do trabalho nós falamos sobre inicialmente uma breve introdução do que seria o direito coletivo do trabalho e nós detemos a nossa análise nos princípios específicos de direito do trabalho inseridos no texto constitucional brasileiro falamos sobre os três grandes grupos dos princípios constitucionais sobre os princípios específicos de direito do trabalho abarcamos a liberdade sindical autonomia sindical o princípio da adequação setorial negociada o princípio da transparência e lealdade nas negociações coletivas o princípio da criatividade da negociação coletiva e por fim falamos dos princípios da questão do conflito das normas entre as normas autônomas e as normas heterônomas convidamos convidamos a todos vocês a participarem das nossas próximas aulas continuaremos com nosso curso direito constitucional do trabalho na próxima aula falaremos sobre flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas à luz da constituição de 1988 lembrando que quem quiser participar pode enviar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com barra saberdireitoaula tudo junto saberdireitoaula e acessar as nossas aulas de direito constitucional do trabalho convidamos a todos para continuar conosco ao longo dessa semana muito obrigada e até amanhã